Total, oferecimento, Itaipava, a cerveja 100%. E nós estamos de volta ao Brasil e elas também, as paixões do Brasil, leoas do sábado! Senhoras e senhores do Brasil, elas estão viajando comigo por todas as capitais e grandes cidades. Boa tarde, Brasil! Vai em cima! Boa tarde, Brasil! Sábado Total com Gilberto Barros. Boa tarde, Brasil!